Faleceu nesta manhã de segunda-feira 24, a cantora Leni Andrade, aos 80 anos de idade. A notícia foi divulgada através do perfil oficial da cantora no Instagram. É com profunda tristeza que informamos o falecimento da diva do jazz brasileiro, Leni Andrade. Ela partiu para o palco eterno, deixando-nos cercados de muito amor, diz a publicação, que também menciona que em breve serão divulgadas informações sobre o velório.